Eram 96 times, restaram 64. Oito duplas brasileiras seguem para a próxima fase do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia. A partir de agora, perdeu, tá fora. Nesta quarta-feira, o primeiro jogo aconteceu aqui em Haia. Tayana e Ferberti contra a Venezuela. Na sequência, foi a vez de Agatha e Bárbara entrarem em quadra em Apeldor contra o Canadá. Seis e meia da manhã no Brasil, Tayana e Ferberti versus Venezuela em Haia. Com o time mais alto, o Brasil começou na frente, abriu larga vantagem no placar e venceu o primeiro set por 21-12. O segundo set começou mais equilibrado. Agudo, jogadora 2 da Venezuela, apesar de medir 1,69m de altura, passou pelo bloqueio de Ferberti com muita habilidade. Tayana fez defesas incríveis. Fer atacou forte para o outro lado da quadra e 2 a 0 Brasil, segundo set 21-14. A gente conhece desde o sul-americano, ela é uma jogadora super habilidosa. Para eu bloquear é horrível, porque ela tira para cá, tira para lá, dá croque para cá. Para mim, tem que ficar prestando atenção, atento o tempo inteiro e a Tayana correndo lá atrás. Hoje de manhã, eu acordei e falei, minha filha, passa a cebo nessas canelas. É verdade, tem que correr bastante, que é um time que, para quem está de fora, tem uma percepção diferente, mas o que está ali dentro, ela sabe jogar o jogo, elas são perigosas, então a gente não pode dar mole. A 1 da tarde na Holanda e 6 da manhã no Brasil, Agatha e Bárbara Seixas versus Canadá em Apeldorne. No primeiro set, as canadenses venceram as brasileiras por 21-14. Depois, nossas meninas deram o troco, 21-16. E no tie-break, Agatha e Bárbara deram um show, 15 a 7, 2 a 1 Brasil. Apesar das meninas terem saído do terceiro lugar, esse time do Canadá, é um time que a gente já cruzou várias vezes aqui no Espírito Mundial, é a nossa quarta vez. Então, cada vez que ele se joga mais e mais contra o time, o time também passa a gente conhecer muito. Então, foi um jogo muito difícil, foi 2 a 1, foi lá em cima. No primeiro set, a gente começou muito devagar, né, Bárbara? A gente começou errando muito, a nossa tática não funcionou, porque a gente não colocou a tática certa no jogo. E elas se aproveitaram disso, viraram muito bem as bolas delas, a gente ganharam o primeiro set. E aí, no segundo e terceiro, a gente teve uma paciência grande, fez o que tinha que fazer mesmo, e aí deu certo. O nosso jogo entrou, se tornou muito bem, a gente se tornou bem na pirada também. Mas, como você falou, a teoria mesmo, porque a gente saiu em primeiro do grupo e pegou um jogo que, pra nós, foi difícil sim, passar esse primeiro round. Você pega um outro time do Canadá agora, o que dá pra falar desse adversário? Olha, é esse time também que a gente vai jogar, é um time novo, que começou a rodar esse ano, né, o ano passado. Mas, já tá dando trabalho pra muita gente, realmente, a gente já fez jogos muito duros contra elas. E, realmente, acho que não tem, foi como a Agatha falou, acho que não existe jogo fácil aqui, nem aqui, nem nas outras torneias. Pedro Solber e Evandro versus Polônia, a quadra em Roterdam, pegou fogo. Debaixo de um sol de 34 graus, os brasileiros começaram na frente e dispararam no placar com uma sequência de bloqueios de Evandro. Primeiro sete, 21-15. O segundo sete foi tomar lá da cá do início ao fim. Os poloneses forçaram o saque sobre Pedro e Evandro dobrou sua força, fazendo ataques que chegaram a 83 km por hora. Mas, não deu. Segundo sete da Polônia, 23-21. No tie-break, não foi diferente. Briga ponto a ponto com o placar apertado, até o Brasil fechar 15-13. 2 a 1, Pedro Solber e Evandro. A gente tá preparado, né, fisicamente. É claro que cansa um pouquinho, mas um jogo por dia não mata ninguém. Claro que é o psicológico, é o que decide. Num jogo que termina 15 a 13, sem dúvida o que define esse ponto final é a sua cabeça. A gente tem uma parceria, um tá aqui pra ajudar o outro, seja no melhor momento como no pior momento. Eu tenho certeza. Hoje foi com ele, mas se amanhã for comigo, com certeza ele vai fazer, se mover até mais do que eu, até melhor do que eu. Porque ele sabe como fazer e eu tô aprendendo aos poucos com ele. A gente tá aqui pra jogar junto, pra unir junto e ir além dos nossos objetivos. Jogo duro em Roterdã, Álvaro Filho e Vitor Felipe versus Brouwer e Melsen da Holanda. No primeiro set acirradíssimo, as duplas brigaram pelo desempate ponto a ponto, até o Brasil ganhar por 21-19. Segundo set, os holandeses começaram na frente no placar. Os brasileiros empataram. A Holanda ganhou força com o apoio da torcida. Pressão para os donos da casa e pressão para os brasileiros. Depois de dois match points para o Brasil e um set point para a Holanda, Vitor Felipe fechou o segundo set com esse bloqueio. 25-23, 2x0 e o Brasil eliminou os atuais campeões mundiais. Com certeza, eu acho que a gente vem crescendo bastante durante os torneios. E eu acho que essa conversa tá havendo dentro de quadra e fora de quadra. Eu acho que é muito importante isso. É como você falou, teve momentos do jogo que eu cometei algum erro, mas Vitor tava lá, cobriu o meu erro. E Vitor também, e eu também ajudava ele. Quando não, a gente buscava num saque, num bloqueio, numa defesa. Então, eu acho que isso é a dupla de vôlei de praia. A dupla é assim, a gente tem que se ajudar. E é isso que faz o esporte ser bacana. Com a torcida dessa forma, como foi aqui, porque aqui é uma Copa do Mundo. Então, tava lotado e a gente jogou contra o time da casa e os atuais campeões do mundo. E eu acho que a gente tem que celebrar essa vitória, porque realmente, daqui pra frente é mata-mata e cada jogo é uma final. No primeiro dia da fase de mata-mata em Amsterdã, a dupla brasileira não teve vida fácil contra a boa equipe da Suíça. Juliana e Maria Elisa começaram a partida errando muito e perderam o primeiro sete por 21 a 18. No segundo sete, Juliana mostrou porque tem oito títulos de circuito mundial, virou um verdadeiro paredão, vibrou muito e ajudou a Maria Elisa a entrar na partida. Com isso, garantiram a vitória no segundo sete pelo mesmo placar do primeiro, 21 a 18. No tie-break, a dupla brasileira conseguiu melhorar ainda mais e fechou sete desempate em 15 a 9, garantindo a primeira vitória do Brasil em Amsterdã. Logo depois de Juliana e Maria Elisa, entraram em quadra Larissa e Thalita, contra a dupla da Austrália. No início da partida, as australianas começaram muito bem e abriram vantagem. Com muita tranquilidade e paciência, a equipe brasileira virou o jogo e garantiu a vitória no primeiro sete por 21 a 18. No segundo sete, a história se repetiu, as australianas fizeram 17 a 15 e quando Larissa foi para o serviço, fez cinco pontos seguidos e com um belo contra-ataque, a dupla brasileira fechou sete em 21 a 17 e a partida em 2 a 0. Na próxima fase, amanhã em Amsterdã, Larissa e Thalita enfrentarão Juliana e Maria Elisa. No último jogo do dia em Amsterdã, Ricardo e Emanuel entraram em quadra contra a dupla da Polônia. E logo no início do primeiro sete, a dupla brasileira mostrou por que estão entre os maiores jogadores da história do vôlei de praia mundial. Venceram o primeiro sete com facilidade. No segundo sete, a dupla da Polônia deu trabalho, mas no momento decisivo, os brasileiros mostraram a tranquilidade de sempre e fecharam o jogo em 2x7 a 0 com um bloqueio magnífico do The Block Machine, Ricardo. Alô galera do Brasil, último jogo do dia, Brasil 100% no campeonato mundial de vôlei de praia aqui na Holanda. É uma honra estar com esses caras. Mano, parabéns Ricardo, bela vitória contra a equipe da Polônia. Mano, fala um pouquinho do jogo, o que você achou dessa partida? Ah, eu e o Ricardo, a gente veio preparado pra esse jogo, mas como sempre, no primeiro sete a gente jogou muito bem. E os times acostumaram com o nosso jogo, o segundo foi mais difícil, mas no final, o bloqueio do Ricardo fez a diferença e a gente conseguiu essa vitória. Exatamente. Vou perguntar pro Ricardo, qual é o segredo de sempre bloquear pro match point? Eu não consigo entender, todo jogo você bloqueia no match point, cara. Ah, eu acredito que é a tática que a gente usa durante a preparação, fora do jogo mesmo, a gente vem bem estudado, sempre o adversário. Então isso facilita muito pra um momento importante, a gente ter uma noção do que tem que fazer aqui dentro do G4. Vamos nessa pessoal, vamos fazer o seguinte.